E boas pessoal, estamos aqui para mais um vídeo E hoje é um dia muito especial Como vocês veem, estou de espintelho E eu tive que voltar para esta casa Porque a outra casa não estava pronta Não tinha luz, não tinha água, não tinha nada Por isso tive que voltar para esta casa outra vez E hoje eu vou voltar para Portugal Mas ninguém sabe Hoje é quarta-feira, a minha família Pensa que eu vou na sexta E eu vou hoje, vou chegar Vou apanhar o voo às sete e tal A noite chegou a Faro Às dez e tal Depois ainda vou ter que esperar pelo autocarro À uma da manhã, vamos lá ver se eu consigo apanhar ou não Toda a gente pensa que eu só vou na sexta-feira Mas não vou Por isso eu vou fazer uma surpresa a todos E espero que vocês gostem Eu vou gravar o Vou fazer tipo um vlog Para vocês verem E depois vou gravar as reações deles Quando eu chegar Vou tocar à porta E eles abrem a porta e vamos ver como é que eles vão reagir Eu não vejo a minha mãe há quase um ano Então vamos lá ver A minha mãe e os meus avós E muita gente eu não vejo há quase um ano Por isso vamos ver como é que eles vão reagir Espero que vocês gostem deste vídeo E até já Pessoal, já cheguei aqui à casa nova Continua tudo igual Por isso eu não sei o que é que vou fazer Eu vou ter que sair daqui Lá para as três e tal No máximo quatro Para ir para o aeroporto de Newcastle Por isso não sei o que é que vou fazer Vou ter que ligar daqui a bocado para eles Para ver se eles vêm cá trazer ou não Alguma coisa Espero que venham Vocês já vão saber novidades Eu já vou falar com vocês mais logo Por isso até já Tchau Tchau Boas pessoal, já estamos aqui no aeroporto E estou muito feliz de ir embora Mas também estou muito triste Porque a casa não ficou como eu queria Por isso, olha, resolvi-se quando chegar em setembro Agora vou passar lá nas máquinas Para me revistarem E já falamos Até já Pessoal Estou quase em Portugal Já estamos aí no autocarro e o ozói apareceu em o ozói E vamos os dois juntos para Lisboa E vocês nem têm noção do que é que aconteceu Eu estava ali Pus o cartão multibanco E a máquina comeu o cartão E eu pensava que já estava Já está Mesmo lixado Já não ia para Lisboa hoje Mas consegui, consegui Com o cartão de Inglaterra consegui Vamos agora Até Faro À estação Ai, assustei-me agora Eu pensei porque estava a falar comigo E eu já falo com vocês Até já Osório Olha, eu sou o mesmo otário Eu chamei-lhe Osório e ele chama-se Onese Eu sou o mesmo bobo Deve ser porque eu estou bem cansado Se não pode, se não pode Boas, pessoal Estou na turra Esputs Já Vim de autocarro Depois de autocarro Apenhei um Uber Lá em Lisboa Estou para a casa do meu pai E vamos ver como é que eles reagem Bora Já estou Na porta Aqui Nesta porta Aqui nesta porta Eu sou o mesmo Conversar Obrigado. 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 Finalmente. A primeira vez saiu fechada? Não. Nem eu. Nem a Flip foi fechada. Oh. Mas a Flip pensava aqui. Pensei que eu também saí bem que sou esta. Pensei que eu não vos mandei os bilhetes. Não. Eu não vou abrir a porta. Tranquilo. Aqui já está. Vou agora para a casa da minha mãe. Pois salem. Estou de volta a casa. Casa. A casa. Não sabe o quanto contente eu estou. Depois de um ano de estar fora Estou tão contente Estava para a casa Mesmo muito contente Então lá, vou pegar nas coisas E vamos lá, vamos ver como é que Vai reagir a minha mãe E o meu irmão, bora lá, bora Pessoal Tentei abrir a primeira porta, consegui Mas a segunda não estou conseguindo Vamos ver se Quero se ajudei alguém Se não, olha, vou ter que esperar Vamos ver Pessoal, eu tinha um vizinho Para abrir a porta Agora vou gravar a reação da minha mãe Bora Ah, meu... Ah, meu f... Ah, meu f... Meu f... Ah, meu f... Ah, meu f... Estás chegando estranho e estás a tocar estas horas? Já estava um conor? Já! A mãe está chorando! Ah pá, foda-se! Faz tempo para pôr lá dinheiro! Ah pá, foda-se! Não era para fazer surpresa! Espero que tenham gostado do vídeo e ainda não dormi. Faz 24 horas. Mais de 24 horas. Eu estou a dar em doendo. Espero que tenham gostado. A minha mãe emocionou-se, obviamente, claro. Tinha muitas saudades minhas. Espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo!